e difícil de recuperar, os salários que estão pagados vão ter milhões de horas, um ponto em minha cabeça próprio como contribuinte também, cada investimento de vulto, o facílio, os 69 bilhões de francos, cada investimento de vulto, você fica com um bruto de ponto de interrogação em minha cabeça, então já vou deputado para poder investigar, vou se diguei quase. Portanto, só para falar com uma, o que cá nós não emitimos, que não tem nada a comparação com o que queres emitir, se não emitimos, e para amortizar títulos que vence, em termos de financiamento líquido, que é que não precisa ter cerca de 6 bilhões, portanto, mas também o que o bocadinho não consegue resolver, manga de problemas candentes que na passada não herda. Portanto, é isso que não pode falar sobre a emissão de títulos. Finalmente, sobre o resgate. Resgate e quê? E um processo em que uma empresa está com dificuldade, ou um banco está com dificuldade, o tabaco tenta contornar aquisitações. por exemplo, nomeadamente na bancos. Bancos, se é negócio e dinheiro, é ter recebido depósito de clientes, é ter visto, é ter vindo aqui dinheiro, é ter acesso a lucro, etc. Mas, o banco tem que estar sempre pronto para quem deposita dinheiro, na hora que vim com esse cheque para pagar. Olha, o banco funciona tendo que tipo de dificuldade de vim pagar, quem que deposita dinheiro. Eu falava, vai vim de tarde, vai vim amanhã. Não, tem que pedir um banco para fazer 2, 3 dias de antecedência, vamos preparar o dinheiro, vamos vim pagar, e porque o banco funciona tendo dificuldade de liquidez. Então, o que é o resgate? Resgate para vim juros. Como a comuna está trabalhando, e contas de banco, eu pude ter situação de liquidez normal. Por exemplo, o que é que pode levar o banco chegando aqui rapidamente? Na hora que o banco toma um depósito, e na pista, um terceiro, alguém, um cliente, que cliente que vim paga, né? Na hora que o depositante chega e ganha o dinheiro. Onde há parte, o banco está trabalhando para poder resolver o problema, e que créditos, que pista, como aqui poder recuperar? Outra hora, tanto, e tem que pegar carteira, e vender a um outro preço, ou ir financiar de outra maneira, ou ir transformar em títulos, por exemplo, que não é para o mercado, vai buscar, para poder ganhar liquidez, para poder ter uma situação normal, e continuar a responder a se depositar. Outra possibilidade, e o banco, o papel próprio para os depositantes, para falar que não é bom, a Bosco tem dinheiro ali, né? Boa na seta, transformar em dinheiro. um bem de recebido depósito, um parte por cedo, um dívida de longo prazo, por exemplo, né? Para transformar na dívida. Para que torne exigível, para que poderá, para que tenha necessidade de reenforçar imediatamente. Portanto, resgate IS, e tem falado, bail-in, bail-out. Bail-in e que? Bail-in e que, o próprio depositante do banco está abdicado de parte da sede de forças, que é policial, imediatamente falando, eles vão nos transformar em uma coisa de longo prazo, para que se torne exigível. O banco está tendo menos pressão. E que, ingratulito, as antenas. Bail-out, e que, a carteira, o pulo fora, o dinheiro fora entra, e o público aumenta do texto. É comandante. O que é que passa a ver, ligado pelo lado de Bail-out? O que é que passa a chamar de Bail-out? Bail-out e Fabia. Fabia tem uma entidade de fora, que vim comprar, e carteira de crédito mal parada. Agora, como é que é fácil? Fundo Monetário, e hoje a proposta, de facto, de certa forma, acompanhar na outra estrutura. E hoje a proposta de que é que me sirva, e a mim, e era a favor, e até aos a mim a favor, de poder, naquela altura, ajudar bancos para bancos que tiveram dificuldades. Porque não tem a história, ou sempre, de bancos que tiveram dificuldades, e que eu vou falar. Para não ter uma solução para essa situação de Bail-out. Mas, onde é que o Nona vai buscar o curso? E que é no Estado, o Estado que tem dinheiro. O Nona buscava dinheiro no mercado financeiro. E, para isso, até o BAD foi contactado, para poder dar também esse apoio. E nós estávamos na negociação com o BAD. Agora, o Nona está fora, mas não está na companhia. E o Fundo Monetário, e hoje é o dossiê, falando bom, é o dossiê de Estado que pode permitir, Mônica de Vinicamola, porque o Estado que tem a capacidade financeira para poder aguentar, digamos, um financiamento desse. Portanto, caminho e tempo bem para uma entidade exterior poder fazer esse tipo de apoio, esse tipo de financiamento. ou seja, que dinheiro na BIMBA e na Pistado, aqui dentro que tem a dificuldade, paga banco. E, em um préstimo de longo prazo, de sete ou oito anos, que o banco está conseguindo, de facto, depois, no processo de novos financiamentos, que clientes recuperam a sua atividade, é reembolsar seu crédito, a partir de lá, o banco está a estar salvo. O que é que foi sido, é resgate, é que o Estado que vai assumir 100% da operação. E assumir 100% e por um período de dez anos, mas, em boa verdade, custo, custo da operação, devem ser alcançado. Então, os bancos ali é gastado e elevado. Elevado, porque se financiar, ele tem que pagar juros de valor de 6,5%, na casa de um banco, com 1,5% no outro banco. Portanto, aqui custo elevado, e período de amortização, também, as coisas que estavam estava envolvido com a amortização, também era apresado com o Estado, porque tudo aqueles rendimentos gerados nos bancos, os impostos que o Banco de Vida entrega ao Estado, iria ficar afetado com a amortização que ele empresta. Ao fim e ao cabo, o Estado vai dividir dinheiro e vai substituir aquilo de dinheiro. O Estado, se eu perguntando se tem a vocação de pôr-se para cobrar aqui crédito, não tem dúvida, não tem dúvida se o Estado não tem a capacidade de cobrar aqui crédito. Aliás, o tempo acabou para dar razão, porque ao fim e ao cabo, o que é que é amortizado? Aquilo devedores, o que é que é amortizado? Na que empréstimo acha que a taxa é muito baixa? Quero recuperar até agora. Portanto, acaba para ficar para o Estado e o Estado tem que responder com o imposto de cidadãos. E o Fundo Monetário fala, e eu não concordo com ele, mas com o imposto de cidadãos, problemas que tem na Guiné, na área de saúde, na área de educação, etc., é recurso, capo de bem, para que tipo de operações. Porque para eles, não concorda, o banco antes que não dê crédito e pediu garantias. O suca paga e por isso que está aqui garantias. Portanto, esse é considerado como um risco que o banco corre e o banco deve de assumir. Agora, quando eu falo banco, acionistas de banco, acionistas que tem como um risco. Portanto, esse que passa mais ou menos, e resolvido, antigo Ministério de Finanças, não é como é irresolvido. Irresolvido com o banco. Portanto, e que tem segredo, o Estado passa a ser acionista do próprio banco. O Estado passa a ser acionista de um banco, e passa a ter 35% de capital. Portanto, ainda está lá temporariamente, até ora que o problema é tudo, acaba resolvido, e também indica ações e também sair mais. Portanto, muito resumidamente, eu acho que não tenho nada para falar, para este ponto, com um vazio de interpolação. Agora está à boa disposição para qualquer esclarecimento. São nisso por cinta. Não é do mesmo tempo que nos levam anteriormente, há bancadas. Interpelando e último. Ok, não é rápido. Se, que bancada lá, ou que deputados que atendem o parlamentar. Vou ter uma proposta, por isso que eu quiser, dá papel. Vou ter três minutos, né? Não é rápido. PRS. Que deputado me atende a Sra? Chile. doing their metenda's ela? Mis síntê. Dí, pipí pra mim estou já. Faz, por favor, me estou já? Não. Ah, minha... Tô. Não. 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 Obrigado. 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 Senhor Presidente, obrigado, Mesa, caríssimos colegas deputados e senhores membros do Governo. Menciantes e mais, pedi uma salva de palmas para o Ministro João Alagi Mamadou Faria. A minha intervenção ainda vai apenas para felicitar o Ministro com sua equipe para o incansável papel que ele tem feito para o novo Guiné-Bissau. Senhor Ministro, para Deus parte o Saúde e pedi estar no bom, com a equipe, com a manga de tempo, junto conosco. Nãoери Nasceu de England. Ele diz que se age vem do Pará e Tribunal daводida para a graça climática, infelizmente, com a Turそ em County Green, que é o Municipal da Guardiada Pará e Tribunal da Sagrada França, denso que o Saúde民 tra拉ipe com seus colegas e pedido seus colegas. A minha votação é que ainda vosты queiska nasnovas, oной a revolucionária. Não vos tornarem a O senhor tem três minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Bom, só uma pergunta para o nome do ministro de Finanças, que está falando da respectiva resgata que ele está falando. O nome do valor total que ele está fazendo a resgata e o campo que é reembolsado, o campo que sobra. E outra coisa também, que ele está falando de R$69 bilhões, que ele está falando de investimentos que ele está fazendo, praticamente é que hoje aqui investimento com o FACI, no calc de licença com o Ministério de Finanças no FACI, junto com o Tribunal de Conta para poder pôr a verdade. De outra questão, de garantias, títulos com o FACI para R$800 milhões, mangas de empresas que o Estado toma engajamento para prestar dinheiro, calc de Ministério de Finanças de licença, que é na FACI para poder recuperar o dinheiro. Caso de Hotel Imperio, Borden, Câmara Municipal, Agência de Aviação de Civil e outros mais. Obrigado. Deputado de Abidão Mardé, líder bancário de Mardéu G15, cinco minutos. Obrigado, Presidente. A mim também nos felicito ao Ministro de Finanças e de Governo Geral para grandes esforços que fazem, de fato. Então, eu orgulho a país. Mas esse aqui, parte de Ita Balipéia, não foi pedido, julho da política. Quinto a minha cidade a nome, política cabaliga, a verdade. E de profissões mais nobres. Afinal, a Ita Balipéia é Ministro de Finanças, bem, e bem, puno, pontos, luzes. É o país que decidiu. É o país que decidiu. E o que é que tem no final? O que é que faz? Em relação ao Ministério das Finanças, sinceramente, a mim está muito preocupado. E o que é que passa? Emissão de S, garantias. Me está preocupado. Me fica a sensação de como está grande, um pântano suíço. 500 milhões, 80 milhões, poter de império. Pôr em poter de império, de maneira fixada, 1,5 milhão, 1,5 milhão. Inconcebível. O que é que é que é minha dívida de Sambuia? De para já, nós temos que pagar a dívida, de hora que ele quer pagar. E que é normal? Tipo, não tem. Você está falando de crédito, subrogação de dívida. Se eles era para agressar, eles tentam pagar. Esse cara está. Esse cara está. Está que está por continuar na economia. É como ainda não a falar. De facto, verdade é que está prescrito. E ele deveria estar prescrito. E que é justo na população, se vai me atestar não, para estar na paga, vinte e vinte. E que é normal? E preciso de tomar medidas inéditas. A mim foi funcionário público no Ministério do Comércio. A mim era presidente do Comissão de Crédito Mal Parado. Não falei-lhes, não. Na altura, não ministriaram a vida de organização. Não falei-lhes, e dívida mudar o nome da Comissão. E crédito mal dado. Fica mal parado. Aqui é responsável para esse direito. E peço que está adicionando a subsidia à economia. Que dinheiro antes de ser revelado foi por revitalizar todo o setor privado e não uma pessoa só. Talvez o resultado que tem. O que tem que ganhar a RGV? Eu não olho aqui mesmo a vida não é livre não é RGV. O que vai contribuição de imposto? O que acaba a vida não é livre na contribuição de imposto? O que vai a... Palavra? Cortaram-lhes, não falam. Fica tapada. O que vai a fome O que vai não é livre na fã? Não, eu corto a luz. Por favor, por favor. Procedeu a pergunta, o que vai pedir? Não, não�ina, não, não. Não sei. Puna leite, puna leite, puna leite. A maladeira, que ele inventou produtos na vânica e catapaga. Não vai por ser dessa. Essa da perseguição retabana não, caça as bruxas. Mas quando as bruxas existem, vai fazer caçar-as. O partido é o futuro, é que a gente tem pela novo povo. Pela novo. Não vai por encontrar nem lá, mas lá, político. Isso é o nome de terminar o partido, para ter que apote e pagar a paga lívida. Isso é normal. Agora que a gente abre uma nova perseguição política. Isso é normal. Alguns do nome estão bem, o do Richard Lassovaves, mas aqui o resto de famílias que não tem na casa. 15 menores que querem ser chamadas para poder virar um braçal, eles ainda procuram por um lugar. Que dia é a hora de cada filho, cada família, quando está grito, enquanto o Estado, o governo não é caminhão, e cada foder, e cada foder, e cada foder, e cada irmão, de português, não já está, foram-se feitos de um braçal. Então, na 13 menina, cada menina, ela vai criada para a Europa. Afinal, é assim a situação emocionada. Fica só de boa a situação. Está vindo de ter nada e saindo do domene. Desculpa, senhor colega, eu quero três meninas, para dar a prova, vai soltar das meninas. Obrigado. É uma situação. Obrigado, senhora, é uma noite por volta, não é uma noite por quê. Nós dizemos que é o que broco é o que, é o que ele estava fazendo. Sim. Fica normal. Do que não temos que sair desse com ações? Não tenho que mudar de atitude, não tenho que mudar de comportamento e que nós mandemos bem parar. Mandamos de aqui, nós temos que parar. Que não aliados, que não aliados, que não aliados cinco deputados patrióticos, fundos, reis milhares, cada um que é DGB, afinal, impossível não mudar, o país não não mudar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro tempo, felicita o Sr. Ministro de Finanças, alguém que não está certo e primeiro Ministro de Finanças, que eu decidi criar com o T de Tesouraria, queria também cotar, pensa como é ele. Tanto que ele é, tornar a gestão de finanças públicas um bocadinho mais transparente. Então, me serei parabéns. É assim muito bom. que ele é um bocadinho. Ele é um bocadinho. Ele é um bocadinho. nasci, na segunda-feira, nasci, denúncia que faz assim na semana passada e fala de como é que em cem dias esse governo conseguiu emitir títulos no valor de 72 mil milhões, em cem dias. Mas há outros esclarecimentos que o Sr. Ministro recebi e que correspondia à verdade. Portanto, o Ministério da Economia e o Ministério de Finanças vai ser um bocadinho mais aberto. Tenho andado por lá várias vezes pedindo para o Ministro para não papiar, nem que seja em cinco minutos, enquanto é secretário do Estado, enquanto deputado de nação. Mas, infelizmente, gente como ela, até gente como se, é falando com nós, Sr. Ministro, com nós, quem que me sou a ela para escrever carta. Mas a mim, enquanto apoiante de esse governo, e tem departamentos de Estado com interessado, então, Mr. Pagente, se é um bocadinho mais aberto. E a relação ao resgate, a mim pensar como o próprio termo que até corresponde a o que é que passa na realidade. O resgate está a acontecer, ora que o banco tem dificuldade de tesouraria. O banco, o que é que tem a soma que o ministro explica muito bem. O banco que está em condição de restituir que dinheiro que recebe de clientes. Mas o que é que o diabo, e que é bem bem que ele é. Não tem um grupo de empresários que que tem dinheiro para fazer campanha de cuco de cajou, mas, no entanto, que mesmo empresários, é que atende a capacidade de reembolso de cê-dívida. O que é que está na banca? Bom, o governo decidiu como é que ele resolveu esse problema. Então, acaba sendo nenhum resgate à própria banca. E o que é que lá que acontece? É assim que pode ter outro termo, menos resgate. E tem outras motivações. Para vir de que lá, o governo tem que ter coragem para levar o assunto para o Ministério Público e investigar. Porque tem outros interesses subjacentes que estavam atrás daquela operação. Tanto é que o ministro, para o governo ter coragem, é fácil. E que é possível, para não viver na untera, onde aqui nada passa, puta-se uma aqui que passa no resgate. E rola manga de dinheiro, e onde é que se vim daqui para? E hoje, o processo até fica assim. O Estado está assumindo a responsabilidade de ser o acionista de um banco, que tem manga de outros problemas. E se a Comissão Bancária de BCA, é a de coisa, do EMOA, decidir e poder mandar ficha aqui ao banco, para ver que aqui o Estado tem que assumir esse risco, o que tem nada a ver com ele? Portanto, por fim do ministro só, falar do senhor ministro, como é necessário para nós, que deputados, que não apoiam, a maioria que não apoia o governo, para ter acesso à informação. O que é importante para a nossa ação, são os deputados que não fiscalizam o governo. Muito obrigado. Deputado Cipriano Mendes, Nina. Obrigado, senhor presidente. Não comecei para felicitar ministro de Energia, mas a minha felicitação não vai para ele, 80%, não por 100%, 100%. É ministro de Finanças, aliás. Não comecei para felicitar ministro de Finanças, mas a minha felicitação não vai para 80%, não vai para 100%. Para mim é de quê? O contém de que ele? O que é que põe o salário em dia? O que é que intervenção se fazia no hospital, Simão Mendes, mas eu gostava também, que mesmo intervenção bem fácil para o hospital de Canchung, o segundo maior hospital de visão, é de Guiné-Bissau. Porque, com a vida, é que a parasolina, Jolanda, e mais é de Canchung. Se eu vim no meio, que 20% está a cumprimentar. Ok. A mim, o contente de que agora... Canchung, o que é só Guiné-Bissau, e tem outros hospitais a todos os dias. Estou de ir ao hospital de Canchung, e não, e devem ir lá. 20 minutos lá também. A mim, o contente de presença do ministro de Finanças, não é o de lei, mas, o que é que é papel? dias, peço o meu presidente de nós. Mas, de todas as maneras, eu não vejo, porque a mim conjetiu no ministro de Finanças, um condito de qualidade, na esfera, é a coisa que vinha enumerar melhor. Mas, a mim me estime, na volta para lá, para as situações que nós passamos ali, é número que nós chamamos de dinheiro, para que é que é que é só assim? Para que eu te levá de justiça, que é a capital da terra. A mim, que é contente, para o que eu falo, e depois da manhã, que é só que eu morro. Algum dia, quando você tem que dar início, início com a lei, quando eu quero te chamar de 800 milhões, para dar um empresário, boutendo-me quinta na murina precizca dieta, boutendo-me ponte de dieta, bacão todo, boutendo-me ponte de precizca, que guinentes fazê parte de Guiné-Bissau? Que guinentes fazem parte de Guiné-Bissau? Senhor presidente, não de unta mão, não de unta mão, não serve da Guiné. Carna, tem guinentes com o á de quintes, mais nobre, fato de sempre, não fazia diferença. é capaz de quem, conforme a Dias oposição vai fazer oposição e opositor, a não, não pega no trabalho não pega no trabalho para desenvolvimento e vender muito obrigado senhor deputado senhor deputado senhor deputado Bremen, já não ok ele disse não vai senhor deputado Análcio Fátio Análcio Fátio dois minutos aquele é que está ali, aquele é que o bancário doce minutos não, liga até o outro da palavra, dois minutos muito obrigado senhor presidente colega deputado senhores ministros e secretário de estado a minha felicitação e também para tudo Fabián o que é bem cada quem que punta de idade ninguém que falha que eles estão ouvindo que eles estão hoje ali minha felicitação também para tudo porque o que do seu ambiente está bom falar o senhor é a boi bom alguém que o outro não vai falar nada e está de mim o problema que tem sido que tem sido que é que ele é que está nela que ele é que está nela ele é que está nela ele é que está nela a mim não me se fala que ele é que está nela que ele é que está nela que ele é que está nela a aeronáutica civil não houve aquele montante que vai alíndio é esse privado é enquanto a valí que ele é que ele é primeiro ministro está ali é na DIB elite que faz já há oito anos indo a cobrir aeroporto internacional de Guiné-Bissau já há oito anos a mim que administrador é na DIB há 14 meses é capaz nunca sei que ele é o poder de que ele é não me cita a mim falar ministro de finanças não faz manga de piada não vai para prematura não marca audência 15 bilhões não se vê como é está curi delício que é pui na bancos para ajudar camponês e cada efeito tudo diz que se vê maioria de votante maioria de receita de egui, neve e sal está saindo na mão de camponês não me se utruviar para ele de uma maneira que é tirar dinheiro para poder ajudar camponês porque parece que falaram governo ocupou lei e deveria acompanhar e falaram 375 para aquilo muito obrigado muito obrigado com licença não com licença duas horas duas horas dois minutos por favor dois minutos para acabar um minuto minha líder também para 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 um minuto uma minha líder um minuto Sexta-feira, na barata, no Gomesquita. Ah, dá dinheiro de carneiro. Senhor deputário, Madame Banjai, nove minutos. Nove minutos. Não, não vai errar. Obrigado, Sr. Presidente. Ministro também, junto a vós, com os deputados que eu precedi, para felicitar o Dr. Fadiado, um ministro muito competente, e dispensa quaisquer comentários, prova de idade, finanças públicas, isto é cada vez mais moralizados. Só que, Ministro também, constatou o seguinte, a empresa GS Constitucions Limitada, é uma empresa privada. Bodem é uma empresa privada. Hotel Império é uma empresa privada. Tioza Saros é uma empresa privada. Sr. Ministro, amanhã, oito horas de manhã, nesta na boa porta, me este garantia a minha empreendedora privada. A mim pensava como a garantias de Estado e compreensíveis para instituições públicas, tipo a Câmara Municipal de Bissau, a Agência de Aviação Civil da Guiné-Bissau, mas afinal também extensiva a privados. Se sim, a gente está muito interessado, não terão garantia. A ministra, o Sr. Ministro, se contando, não vão perder a garantia. Mas tem que ser mesmo amanhã, porque interesse grande. Isto é impaciente. Esta é uma grande oportunidade, aquilo não é descobre nem momento. Sr. Ministro, na espera que o Sr. Ministro tenha uma nota das questões, 15 bilhões de francos de CFA e dados a bancos, mas na punta, muito francamente falando, a Sra. Ministra acha que vai ser melhor a opção? Não tem a situação econômica do país, isso é uma questão. Botei na dívida interna até ao teto. Quando o Conor não resolve a questão da dívida interna, Sr. Ministro? 15 milhões aos bancos e melhor opção? Botei a necessidade, como de pão para a boca, de investimento público. porque o povo não precisar de cinto existência de Estado. Que luta parela. Existência de um Estado forjado na luta que custa suor e cem de fígios eternos. Mas o TNC, tanto bolsas populacionais hoje, fica a ter nem alimentos de civilização, não sei se aí. Não pensa, por exemplo, que na minha zona, deputado Mendes Pereira, que pede pisciscujeta. Elementos de civilização humana, ósseo. Isso vai na botoia, nada absolutamente. Cuidados mínimos de saúde. Não é que pede unidades de saúde básica, não há nada pensar nem no centro de saúde. Por que ele é frio demais? Botei, né? Comunidades inteiras sem mínimas condições de vida normal. Senhor Ministro, em cinco anos, vou até pegar a testa, vou até trabalhar. Mas eu tenho muita coisa da frente. Investimento público e preciso para te garantar nas populações. Nesta banca. Diz o colégio do seu de mar, Senhor Ministro. Senhor Presidente, tanto tempo é que faltar. no círculo de galo, no círculo de pirata, no círculo de sonato, miséria e absoluto. Miséria e absoluto. A hora que eu saio de galo, vou ver, por exemplo, para Sintiangar, e 18 quilômetros. Uma outra vez três horas de tempo. Três a quatro horas de tempo. acesso físico completamente inexistente. Botar dinheiro no círculo de galo, botar o esculto da população. Problemas que eu tenho. Saúde, nenhum tipo. Unidade de saúde de base, até no lugar para o centro de saúde. Escola comunitária, que eu tenho. Meninos na parílula, é naqueles, dentro do obscurantismo, dentro do neoconetismo. Perspectiva da nação, onde é que está? Portanto, Sr. Ministro, a Bocotera Vieira, responsável de grandes travômeras, é importante para esse investimento público, para salvar o povo, para criar condições de não ter um povo alegre, um povo sabio. A hora que eu não falava de Sintiangar, eu não falava, por exemplo, de gentes de Mistratianha, não ter aparentes da Mistratianha, misto comunicateiro, e que até em rede, telefone, que até maneira como contato. Uma vez ou outra, a hora que eu estou indo na árvore, na barra de mão, eu fui banharia esporadicamente, tudo segundo, depois eu estou a desaparecer. Na canharul, também na rua, daqui cordilheiras, lá arriba, na pedra, lá que está firmo, para tentar apanhar a gente. Mas como é que é possível? Num país que tem nenhum desse, não é que eu prefiro a antena, para permitir comunicabilidade entre populações. Sr. Ministro, investimento público e necessário. não que andam por perigusas avultados. Bom, estrada é muito caro, para fazer asfalto, uma rampa, caminhos, para acabar com gerenas propicais. Então, estávamos, por exemplo, nas zonas de praia, que estávamos por curta. Sr. Deputado, eu não fujo de quem é que disse o Ministro, por favor. Não tem finanças públicas, por favor, por favor. É extensura dele de finanças públicas. Por favor, por favor. Por favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, estou muito desinteressado na garantia do Estado, porque a minha empreendedora privada, não é para ver o princípio de igualdade, um princípio estruturante do Estado de Direito. Isto é na Constituição. Como é que um expor isso beneficia, reiterar as vezes, na que não é no alcunidade, e se oza, se oza as chaves, e tem garantia justificada. Ou são de 377,5 milhões, ou são de 377,5 milhões, que por 117 milhões. A minha empreendedora privada 10.992. Nunca deveria ser de uma ligeira garantia do Estado. Mas a minha empreendedora se tem se decidido. Nunca foi funcionário público, sempre está no centro privado. E está satisfeito com os meus resultados. Portanto, amanhã, 8 horas de manhã, senhor ministro, espero que o lhes recebe. Muito obrigado, senhor presidente. Minheiro, vou para o próximo mês, o Tercinta. Vou ter três minutos. Obrigado, presidente. Presidente, na felicidade, ministro de Finanças. Homem. Tenho dinheiro que dê-lo, mas não é que canalizassem o próprio dinheiro livre de canalizar. Gente, tem que ser abateu, gente, tem que ser abateu, gente, gente, assim, pro, e que é valora de finir? Gente, deve, pode, uma dinha, dada, de 30 anos, dinha, ora, quando trova dinha na banco, tem que voluntária, bobez, e que faça bem, ben, casa de duvide. E falta para tempo de pico. E que vende, casa de duvide, que ta Se beneficiaria fé nas moheims das boas. Você pode ver a deuda muita coisa na b deposição jamais nesse소. Para ver que os humanos já usam essa bbur, estácher a bolidos através de seus ripostos. Bem, você precisa vender nesses hanек e님 que não recebiaze no banco. Ele precisa ter uma banvação de bancas Portanto inteiro. Eu só digo o contrário. Eu digo agora... Eu sei é todo o rumo. Para dizer, como se eu é feito aqui, eu nunca o meu mandato, nunca o dinheiro de ganhar dinheiro. Eu não era ministro financeiro de Galeia. Não era financiar de Galeia, mas não era pena R$1,000. Mas nem o dinheiro de quem sentia a dinheiro, fazia que não é, 1,000, 2,000, bilhões ou quatro contadas. Você não é nada a dinheiro para quem faz isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Você está dizendo que tudo isso é provável. Não é isso em São Paulo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu vou falar do Dr. Fadi. Para ir pegar o carro que pega no país. Para ir nesse momento. Para ir dirigir o governo. Banco. Para ir para esse dinheiro que vai precisar. Isso é muito. Tudo o dinheiro é bom até falar do governo. Boca desatrizamento do banco. Tem que ser na altura para o banco. Mas o dinheiro pode tomar o dinheiro. O governo pode dar dinheiro. Aquele dinheiro que vai pagar. Tem só uma maneira que eu não olho. É documento que eu não olho. Alguém que pode ganhar. Vou tomar dinheiro. Vou dar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado. O senhor deputado. Muito obrigado. Marciano, dois minutos. Sr. Marciano, deputado, Silva Barbeiro. Barbeiro. Obrigado, Presidente. A verdade é que há um câmbio sobre a entrevista, mas depois de uma exposição do Ministro Dr. Carriete, a próxima pessoa a se pedir, simplesmente, para nós, como eu a solicitava, sou escrevente público, solicitações que dirigiram a Dr. Faleza, tudo sem equipa, e com a gente vai continuar nesse caminho, porque, inabitável, precisa de resgatar o nome. Ao outro lado, não houve informações que dá sobre investimento no fazenda, no setor social, educação e saúde, e também na agricultura. De fato, tem três setores muito importantes, visíveis para a governação, ou uma boa governação. Mas, no início, querido, também, não tem nenhum outro setor, que é muito visível para uma boa governação, em setor de infraestrutura. Assim que o Ministério de Finanças tem errado uma folga, e bom, dar também uma malzinha a esse setor, porque, não estragas, não caminhos, e precisa de milhares, ou morrer. A nós outros, na zona, que nós também não seja fresco. Ora, quando não ir à praça para amanhã, não teríamos a sair de nós, porque se não vai parar, não se não vai abrir mais. caminho para a data. E, Marcos, é de outras causas. Se ver como a Ministra faria insensível a esse aspecto, ainda pedir, para a extorsão ao lado. O que é que eu ia apresenta? O Ministro de Infraestrutura, esteve ali com uma parada. Vocês? Presidente, por favor. Obrigado. Obrigado, Marcos. Sinceramente, nós felicitarmos ao Ministro, com tudo e sem equipa, em nome de São Paulo Conteiro. Muito obrigado. Obrigado. O Presidente, também, o Presidente. Obrigado. O Presidente, o Ministro, dele, para mim, conta, quem me estará para ser? Obrigado. É o Presidente, não é democrata? E não é democrata? É democrata? É a casa do povo? É só regimento? Só regimento? É uma hora que a gente ainda fala quando eu fico em parlamento, me vai ter uma hora, me vai ter uma hora. No mesmo quarto, no mesmo quarto, dois minutos, três minutos, portanto, três minutos. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado. Obrigado, senhor presidente. 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 que interpelou, me separou com uma profunda convicção de buscar esse povo de Guiné-Bissau. Se estar em Guiné-Bissau com garantia de empresas, empresas de boda internacional, empresas, hotel e império, ninguém diz que a gente está na Câmara de Comércio. A mim, que presidente da Câmara de Comércio, nunca está em Guiné-Bissau com garantia de um prato CFA, um prato. Mas, e que a Câmara nunca precisa? Precisa. Bá! Na altura. A ótima capacidade. Tu quer essa palavra? Boas contas fazem boas amizades. Surde o empresário, apostado, pagado. Se o empresário viveu e pagão. Ora, eu vou pagar o empresário, então vai pagar a banca. Esse que regra, esse que princípio, esse que norma, marcar que garantias que empresários têm, comandar, é dado as garantias. Cá crescer o destino das garantias, esse não dinheiro contribuído. E dinheiro tudo, filho de Guiné-Bissau. Não é um homem a pedir, ministro das Finanças, é a sua responsabilidade plena e absoluta. Para revogar, é garantias. É garantias. É garantias de revogar. E não é um homem a pedir, comissão especializada na área econômica. Presidente da Assembleia, engenheiro socrático, não, 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 não. Momento em sério. O povo cansa. E diga-se, ora, bem, o povo se sustrae a nível. E diga-se, ora, bem, os povos dirigiram para a gente que denavou na pátria. E diga-se, ora, para não parar de homens oportunais para querem tocar o palmo para amanhã, para o título de desprezo, não, de cruzado, de verdade, mineiro. E que é possível. A hora que me olhe a empresa, bolha internacional, um curso, a empresa te usa, nunca cobre nome, a empresa pelo impero, um homem, tudo a oportunidade que a gente tem para cá para o comércio, não apoia, não ajuda. Gesto constitucional. Não sei quem é também. Ok. Líquilo também não dá curso. Muitas empresas, empresários, líquidos, que estão trabalhando para gastar contribuições todo dia. Ministro de Finanças, é de garantias emitido na bancos de praça. parlamentares na Filipe. Para convocar aqui bancos. Peaciona garantias imediatamente. e que é possível. Vou ter empresários para o serviço público, que isso é dinheiro, que isso é patrimônio, que isso é patrimônio. Vou pedir eles, desculpa, vou falar eles com má, não aperta cinto, não faz sacrifício, para vou operar, para não normalizar finanças públicas. mas vou ter também garantias, garantias fantasmas que emitiram, para má gestão, gestão enganosa, peculato, corrupção, para propósito que garantias, o nichado na cofre, na tesouro público. Não aceito reclamar nisso. Não aceito reclamar nisso. Não aceito reclamar nisso. Não aceito reclamar nisso. E preciso ter dualidade de critérios. Inçu por ter filhos enviados a não se curtir, notado pela igualdade do tratamento. Iso é importante tomar bancos para bancos se sentem obedecer, caso contrário não aceito compreender, porque portanto empresa vai trabalhar de fato o caminho civil, cujo seta é o pedido, porque o povo falou que será a altura para pagar ele. Mas quem lhe dá dinheiro para ver esse sistema? Quem lhe dá dinheiro para ver apoio a um determinado partido? Um determinado candidato? Que lê que é possível? E nós lhe pediu para votar para a sença. Nós lhe acreditando com a dignidade. Nós lhe acreditando com o espírito combatente. Mas não lhe pediu para vôo na prática nesse caso concreto. É as garantias bancárias. E claro, se os bancos querem uma apê, amanhã, se avise a história do banco, eu ouvi que eu falo ali. Eu falo como é dificuldade, sei? Mas eu vou garantir como, a vossa salária vai garantir o problema. Mas se avise a história do banco, eu vou garantir a vossa e acionar. A vossa! Por que falar do comando? Impulacionar em qualquer momento na conta de qualquer banco na conta do tesouro público. Senhor deputado, não concluir. E garantias que emitiram em 2015. Presidente, não vai acabar concluir. Mas, esse assunto serve. Debates parlamentares que há meio curso. Mas tudo parte do mundo. Olha que nem me inscribiram de país, o que eu estou prometendo é deputado nos países que nós temos povo. Não, 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 não. Mas nem se gosto que o Bispo Amparo não faz. Nem se gosto que o Bispo Amparo não faz. Porque, nunca, nunca, não encaram a discutir que bom não. Deus me livre. Nem se gosto que o Bispo Amparo não faz. Mas as verdades devem ser ditas. Para não ter uma ação ou convivência. O povo tem que incidir. Entra em uma camara que está firmando a Assembleia e ela vai ver, e que? Quem que está fazendo. Quem que tem. Quem que quer ter. E livre estere, porque não basta retônica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a situação. Presidente, desculpa. Ministro de Finanças. Exestor de patrimônio nacional. Puro cárcere de Estado. Treino de Estado. Carro de Estado. Se gestão e de competência de Ministro de Finanças. Não é primeiro Ministro de Finanças. E que é normal. Inclusive o competente se vai, do que é muito, e tu vai, e tu vai, e tu vai, dentro de casa. E pode ter nenhum interesse. Mas um simples técnico, o que eu digo, é ter a oportunidade, porque ser o Ministro, é a propriedade de três casas de Estado, não é momento. Meninos de Finanças, não é pediu. A Assembleia, ele queria, uma comissão, não foi assim de incremento, não é que acho feito um seguimento. Para entrar em contato com o Ministro de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para não fazer levantamento. Não é assim, que sou ter a duas casas de Estado, e agora nós vamos continuar. Muito obrigado, Muito obrigado. Mas é importante, para não fazer um seguimento, para poder fazer levantamento para a Carta de Estado, que é aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Enorme, tenho atenção, meus deputados. Na qualquer parte do mundo. Eu me dirigi quase 50 parlamentos da África, com o Presidente da União Parlamentar Africana. da todo o Parlamento do mundo tem regimento, não tem trato de regimento. Tudo. Por isso mesmo, na quadra regimental, eu tive a 10 minutos. não sei o que mora aqui no papel, irã me xerba, talã, mas a gente que tem. Mas ali, ali, o Parlamento, igual a qualquer outro Parlamento do mundo. Senhor Ministro, não era 15 minutos. 15 minutos, se não qualquer Parlamento do mundo, é ele do mundo, eu tenho 15 minutos. que eu quero te mostrar, eu quero te mostrar não é? Não é? Não é? É. Obrigado, senhor Presidente, sobre a questão de rodar. Obrigado, senhores deputados. Eu... Eu vou tomar uma nota de interpelações. Isto não se fofozeiro. Antes de não agradecer tudo, deputados, por ter a palavra de encorajamento, que não está concedido de encorajamento, porque, enfim, e que até em coisa suma, ou dá para não trabalhar, gostando avaliado, ouvindo alguma palavra, que não falaram, bom, não nos felicitou com o trabalho, e pode continuar naquele caminho. Queria estar aumentando a nossa responsabilidade, ao fim e ao cabo, mas é que eu não fazia, e eu não fazia ainda muito melhor. Então, uma nota de conversa do Sr. Deputado Luciano Vaz, do Sr. Saido, do Sr. Bruno Mané, do Sr. Alberto de Atá, que não gostava, para não contrassar a entrada do Ministério, para não entrar, não me engano, não me instruçou para escrever em carta para não poder receber um personagem, uma boa audiência, não é? Portanto, não me engano, não me engano, não me engano. Ora, que tem tempo, não tem tempo, mas se não, não pude controlar em qualquer momento, ou não pude trocar impressões. Entendo também entre a professora do Sr. Cipriano Mendes, o Sr. Alay Alain Sofati, o Sr. Malan Vanjá, engenheiro, o Sr. Alain, não me engano, pode chamar outro nome, não é? Alay Alain, para não corrigir, não, para cambiar. O Sr. Marciano Silva Barbeiro, o Sr. Domingo Esquadé e, por fim, o Sr. Reino Camarão. Só uma nota de todas as interpretações, mas não tentar, talvez, resumir. Na questão da emissão de títulos, de tesouro, o que é que eu falei? E claro, no período que nós temos na atividade, naqueles 100 dias, não quer emitir, 70 milhões, quer falar, né? 72, 70 bilhões. 70 bilhões de francos, não. 72. Ok, 72 bilhões, bom. Muita sinta que eu sei que sei dados, mas a nós não quer emitir 72 bilhões de francos, se eu falo de títulos. A nós não emitir, durante 5 meses, não emitir títulos durante 6 biás. Não tenho dados tudo detalhado. Dia 24 de março de 2020, não emitir obrigações de tesouro, no valor de 5,6 bilhões de francos e fiéis. No dia 7 de abril, não emitir 10 bilhões de francos e fiéis. No dia 22, 11 bilhões. No dia 7 de maio, 15,5 bilhões. No dia 9 de junho, 5,5 milhões. Dia 28 de julho, ontem, dia 10,3 bilhões. Esse tudo da soma 58. Portanto, detalhadamente não tenho. E suma que eu repeti, né? 58, 26 e foi utilizado para amortização de títulos covenci. Portanto, tem que emitir para poder em bolsa aqui, em prática, na União. E o que sobra? 15 bilhões. 15 bilhões, não pistavam com zero. 5 bilhões, não emitir na coisa de Covid. 10 bilhões na conta, na pera, sem afetação. Portanto, não tem nada que escondir, não tenho a altura de detalhar. Suma tanto que eu não tenho detalhe de que aqueles emitem. Desde dia 28 de agosto de 2018, emitem 6 bilhões. Dia 25 de setembro de 2018, 5,5. Dia 8 de novembro, 3,3 bilhões. Dia 20 de dezembro de 2018, 5 bilhões. Dia 5 de fevereiro de 2019, 4 bilhões. 12 de março de 2019, 6,5 bilhões. Dia 2 de abril de 2019, 8,8 bilhões. Dia 11 de junho de 2019, 11 bilhões. Dia 17 de setembro de 2019, 3,9 bilhões. Dia 17 de setembro, novamente, 7 bilhões. Portanto, deu-se título o título. 8 de 10 de 2019, 6,2 bilhões. 8 de 10 de 2019, 10,3 bilhões. Dia 29 de janeiro de 2020, 4 bilhões. Mais 6,8 bilhões. Portanto, o total, 10,9 bilhões. E dia 8 de fevereiro de 2020, 11 bilhões de francos de centeiros. Toda, 99,975 bilhões de francos de centeiros. Portanto, tudo detalhado, de maneira que eu faço. E mesmo o serviço que funciona conosco todos. Portanto, vou falar como é, em termos de títulos. A Nuno tentava trabalhar com prudência. Não trabalha a hora que é necessária. Sobretudo, privilegiando a emissão de títulos para o reembolso de títulos vencidos. Não tem a batura de latitude. Por exemplo, na mês de julho, estava programado a emitir 10 bilhões. 15 bilhões. Aliás, 15 bilhões. Eu falei que é preciso. Porque não tem mais dinheiro para pagar salários. Com o uso de despesas. Portanto, este que me se fala mais uma vez sobre títulos. Sobre garantias bancárias. Não vou repetir. Dia 29 de fevereiro, a janela do serviço. Não identifica, ainda em carteira, três garantias bancárias que estão vivas. O que o Toste está resolvido. Hotel Império, 800 milhões. Agência de aviação civil, 1.7 bilhões. Câmara Municipal, 2 bilhões. Ele, Câmara Municipal, por acaso, está na origem dele. Ele não fazia o fera. Portanto, não dá garantia para a Câmara que custa dinheiro para poder fazer o fera grande. Não se fazia. E, na hora que o fera grande acaba e funciona, a própria receita de fera que não vai paga aquilo empréstimo. Portanto, é muito bem concebido. Portanto, para os políticos sobre garantia, uma vez que interpelado para o engenheiro Banjai, garantia-se que dada a privados e que não autoriza. Portanto, não pensa como a sua baila amanhã. O que é que o Toste está na Púrreo, vai em casa para o Instagram, para o que é que pode olhar. Porque, em casa, passa a garantia. Portanto, garantia e garantia para instituições públicas. E, cá negado, por exemplo, que não tem interesse público, mesmo que privado, mas de interesse público, o poder passa a garantia. Mas, não é caso, portanto, pensa como a mãe e cá deve ser assim. Sobretudo, porque o tempo de juventude, também, que garantia para uma emitir cá, que o risco que por vir representa para estar. A nós de Câmara, olha, nós não fazíamos acordo, de que a Câmara, o BAU, assinou um documento em que, automaticamente, na hora que a fera entra em funções, 70% de receita, de depositaram no banco para poder amortizantes. 70%, ou seja, a Câmara não fica só com 30% para a sigistão. 70% ainda fica automaticamente afetado para pagamento. Isso, mas não é possível que uma fera ainda tenha ocupantes, ainda produzir receita. Portanto, o risco de estar tesouro bem chamado para pagamento, e, cá, como é que existe o mãe mínimo. Esse tipo de garantia é que nós temos. A Agência de Aviação Civil, em casa, se dedica em missão, mas também é uma entidade que está gerando receita. Em vez de que receita também está afetada, a amortização de dívidas, caso venha ser necessário. Portanto, esse hotel Império, portanto, como eu falo, desde 2016, a antiga, existe Bajala, instala Tegos. Portanto, não quero ser indicado que se há oportunidade de existir Tegos, porque o hotel, pelos vistos, existe e ainda funciona. Portanto, já tem a razão de estar prestado aqui tipo de garantia. porque o próprio devedor, não é? que o hotel Império tem a capacidade, com certeza, de poder, paga, se livre. Se encontrei, então, aqui, livre, não é? Portanto, um cargo de pastado, mantém aqui a responsabilidade. Mas nesse tempo, como o senhor, o condenador de deputado, o Brema, como eu não falo, portanto, a nossa tudo que aqui não representa risco, porque o curso pré-estado não quer, não quer compro, não quer. É uma decisão. Não acha que o deputado, deputado, não posso chamar tudo o nome? É, Adlai Baldex, e fala, como continuar riscamente? É o que fala. Boa vitória, né? Portanto, esse é um bom conversa para mim. Não é? Como continuar riscamente, portanto, na ponta de casseta, envolvendo o Estado de tudo o que podia conseguir risco de uma despesa que está programada. E falar de investimento, a Nona concorda, a interpelação do engenheiro Banjai, como investimento é necessário. Senhor deputados, vou fazer referência ao esforço que o Nona fazia para pagar saúde e educação. Ora, o que paga saúde e educação? O garantir escola, o garantir funcionamento de hospitais. E é o funcionamento de hospitais que a escola ainda vai ter na quinta banca que o engenheiro falarei. E de que está, de facto, a base de tudo. O Nona forma gente, que amanhã ainda tem a capacidade de gerar o país. O Nona providencia, disponibilidade de saúde, para permitir para nós tudo, não poder estar de boa saúde, não poder trabalhar para contribuir para o país. Portanto, uma das formas também de investimento para crescimento e na área de saúde e educação, e que ela não quer discutir a guerra. Mas mesmo assim, não vou falar de infraestruturas. O deputado Marciano tem a erução, porque não olhava o ministro de infraestruturas e conseguia desencaravar alguns bairros que o canto ano, que estrada de canto funcionava na quinta altura. Portanto, nunca perdi aquilo de vista, nem um momento, não podia falar como está bastante da vontade, trabalhando na reconstrução de estradas de pirada, de sarquinheta, que zona que está permitindo a nós finanças a ter receita, não é? Porque assim, o caminhão está podendo entrar naquele lado, não tem posto de alfândega lá. Ora, quando nós o alquilo tudo, não vai para a banca lá de engenheiro banjar, está lá, não é? Então é, não tem receita, não é? Não tem recursos para poder ir lá. Portanto, nunca descuidá com a questão de investimento. Portanto, nós vamos continuar no orçamento com a vinte e sítulos, boa noite, aqui é quando nós estamos fazendo aqui. Nós vamos ter grandes recursos, mais prontos, que possível, nós vamos procurar aplicar da melhor maneira possível. Portanto, se eu puder resumir aquilo lá, apesar do que é, aqui, cá está agendado, deputado, domingo, esquadro, papel de coisa de receita, não é? Política fiscal, etc. Portanto, para não existir, para não poder fazer alguma coisa, não tem que fazer esforço de melhorar o nível de cobrança de receitas, não que eu puder, só de empréstimo de títulos. Como eu mostro a vós, aí, total de líquido que nós vamos buscar no mercado de títulos que nós usamos até, talvez, seis bilhões e meio na cinco meses de atividade. Se não há comparação com as situações anteriores, não pensa em tomar, e que tem base de comparação. Nós vamos fazer esforço, primeiro, com a receita, agora, quando nós temos receita, nós vamos aplicar a receita de Sra. Adulay Baldefi, que fala, quando eu fiz isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós podemos, como nós vamos para gastar, não é? Vai politica, tudo, setores que mais essenciais, que mais prioritários. Portanto, Sr. Presidente da Assembleia, eu falo de dívida interna, de momento, nós não pagamos dívida interna, nós não pagamos dívida interna, porque nós temos recursos pequenos. Aquele valor que não aplica na bancos, não pista 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 na bancos, não há pista para pista na bancos. Se de nós, talvez, não puder levar naquilo, para que não tenha recursos à vontade, não puder entregar a Câmara de Comércio, não puder estudar, como que não puder reembolsar dívida interna, se não tem valor no recurso. Mas, não entendo, e também, nunca tenha perspectiva, como no próximo futuro, não puder ter poupança de que valor, não vai apistar, se não não tornar, entrega, quem puder ajudar no gerir, se uma solução, ela vai falar, você tem que se intervenir, muito estudar, como Patrícia Monner, então, não vai entregar bancos, o banco ajudando gerir. Então, não vai conseguir clientes, não vai ser o tipo de, nem não ir com a vocação de município financeiro. Portanto, não providencia aquele dinheiro para, 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 para ajudar a campanha também, Alaya lançou, né, esse foi ajudar a campanha. Portanto, naquela altura, não fica preocupado, na mês de abril, maio, não foi assinado de presença de indígenas que costumam estar comprando, cajuli na Bissau, que, indianos, vietnamitas. Então, para cá, para cá de Chacuza morrer, não vai buscar dinheiro, não falam, bom, não andar bancos, suma o pré-financiamento do caminho, pelo menos, está reforçando a liquidez de bancos. A mídia banco, o setor de bancos, sempre como bancos tendo dinheiro, mas o morrer, né, é na mata, é na capacidade, ainda, de polipista. Quinze bilhões de cajuli para a quantidade de cajuli tem, dois mil, duzentos, cerca, duzentos mil toneladas. Quinze bilhões de nada, então, tinha 90% da necessidade. Mas, pelo menos, é um bocadinho que está, e o esforço também. O Sr. Presidente, esta é uma palavra, que é escapante, que é lembrantante, portanto, na Parapali, obrigado, mais uma vez, para a ex-oportunidade com o Adão de Binli, e, na Riva de Rossi, brevemente, não vim com o orçamento, se Deus quiser, na espera, com uma boa apoia, e para não poder aprovar, para não poder exaltar, cumprindo que aqui regras mínimas de gestão. Obrigado. Orçamento, Ministro do Papel e Orçamento, até dia 5 de outubro, no dia de receber orçamento. É o Corpo Regimento. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, governo. Ok. Obrigado. Obrigado. Secretário de Estado e da nossa região das comunidades. Depois, Ministro do Ambiente. Não vai seguir a mente. Não, a outra não acabou. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Amanhã a deputada vai trabalhar para o primitivo do interior. Por favor. Segunda-feira e feriado. Terça-feira e feriado. Por favor. Terça e feriado. Terça e gatoria de agosto. E feriado. Por favor. Está bem, não vai, não vai. Está bem, está bem. Ok. Vou para o secretário de Estado e não estou a tomar uma instituição. A mim me deixou o consenso. Por favor. O secretário. Não vai. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é interpelante para o ministro de Finanço. Não tem que acabar uma máquina. Corre. O que é que vai lá? Ou vou em outra fronteira. Ah, sim, sim. Ok. Então, interpelante de ministro de Nogos Estrangeiros, mas está na viagem, está na secretário de Estado e de Comunidades e Nogos Estrangeiros. Programas que levantaram e para explicar o que é que aconteceu no aeroporto internacional do Oswaldo Vieira, que cidadãos guineenses impediram de viajar. Segundo, por favor, por favor, por favor, mudanças constantes de passaportes e aumento do controle de mesmos. Terceiro, péssimo atendimento de cidadãos guineenses em Embaixada de Portugal. Agora, quarto e último, naquilo que está consistindo em ir da presença de Akumip e Unobis. Essa é a quadra. Portanto, se não vai, diz que interpelam, não vai rápido. Um por um. Não vai, não vai? Em levantar o que estou, por favor, não é peça o comando. O interpelante pode fazer esse assunto de estudo. Poder, não pode olhar carguer em palavras. Poder, não pode olhar carguer em palavras. Não pode olhar carguer em palavras. Ah, presidente, muito obrigado. O que você vê, se o secretário de Estado, de acordo com a organica do governo, está pendente de ser ministro, em termos hierárquicos, administrativos e políticos. Em caso de ser, a pessoa é indicada para responder a questões que a pessoa citou no outro dia. Unicididade. Para isso, eu sou ministro, primeiramente, presidente, para indefinida legitimidade, antes de estar na promessa. Se não puder responder, não puder responder, não puder responder, Dr. Pouadé. Hoje, foi bem que ministra, preocupado, pensando como está ali, foi bem que é empanhando a Nascista Nel e designar, sem secretário de Estado, Pouadé. O Papa é a representação do ministério, ou de é gratuito, para ouvir, à Assembleia Nacional Popular, responder questões que levantavam. O próprio ministro ontem há quase 20 minutos, e este manhã também para o próprio secretário do Estado, quando ele chega, manda chamar o nome do Papié, portanto, está autorizado no nome do ministro Papié, porque é sempre uma governação, pensa para não fazer confiança. Muito obrigado. Eu sou o presidente, com permissão de se dirigir questões diretamente à senhora secretária Estado, para falar, primeiro, a linha de preocupação de o raciocínio no Papié tem a ver com a presença no nome do PIS, 20 anos depois, no país. O que é que está a justificar isso, que é a OSS, é que a gente não vai embora. Angola, o tempo completo, onde é que a Guiné-Bissau próprio vai ajudar a resolver aqui o problema. O outro dia é uma boa lei, segunda-vista presidente, da referência do orgulho nacional. Mas, uma vez, fica permitido renovar o PIS, tem a ver dois. O NUMOS, na Moçambique, também fica permitido que tenha renovações. Por que que a nós lhe vinte renovações, se não vinte e um? Né, país, missão de agentes e permanentes de paz. Mas, que é a manutenção de paz, não com situações calamitosas, desastrosas e humilhantes, a dignidade e a imagem do Estado, a soberania nacional, a pátria. Essas questões vão continuar na CETA, no Ordenamento Jurídico Nacional, como o Estado. O NUMOS, uma vez, uma vez que vem para manter paz, não com situações que ele escreveu abocado, e mortos, liberam mortos, sem que, e vislumbra soluções a partir daí, mas, a nós próprios, que estamos fortes, é para buscar as soluções internas. Até hoje, nós não conseguimos desenhar, o que nós desenhamos, então, para não ter ela, não é livre para não ter ela, eu faria e continuar, foi. Um, para mim, a organização desse tipo, está ameaçando a paz social no país, a estabilidade social no país, que é para continuar a tolerar essas situações, foi para continuar pendentes no nosso país. Para mim, é que, regularmente, na cada seis meses, o Conselho de Segurança tem que ser na parecida situação de Guiné-Bissau, que ela quer queira estabilidade e queira confiança, sobretudo, de empresariado, estrangeiro, sério, o que pode vir para investir no país, mesmo nacional. Esses bilhões que nós chamamos de banal de Assis, o maior bilhão que entra ali, para lançar um prédio. Que dinheiro, tudo, vai para outras paragens. Dito, transferir, transferir, que dinheiro? De Deus. Primeiro, o que é? Ninguém quer que tenha segurança, nem os cidadãos e os nacionais quer que tenha segurança. De um país quer que tenha. Outra coisa mais, que nós achamos, é bom tomar em linha de conta, situação de P5 na terra. P5 na terra. O que é que ela fazia? Que é organização. É organização que é legal. Não tem nenhum ponto de vista. Cada organização estadunidense que é prevista. Organizações desse tipo, vai informar uma associação de embaixadores de um estado. Deixem-se aí, pois. Porque não não tolera tudo, não aceita tudo. Tem que estar com a coisa assim. É que é dignificante, pois, sabe? Ora que... não tem mais direitos. Vamos receber direitos. Vamos receber direitos, direitos, ou você vê que é que nós transmitimos. Como podemos receber menos direitos, quatro vezes mais direitos. Latínio tem uma expressão interessante para isso. Isso equivale a nemoclusiuris inaium transferi potesti quamitea, que é a transmissão de direitos que tem que ser circunscrito a poderes por isso, não mais do que isso. Tem que parar a brincadeira, é justiçado, é justiçado. Outra coisa, senhora secretária de Estado, e sanções a não-militares, o que é que manda é para o secretário de Deus? Eu tenho que manter os contratos surrutos do país. P5, tenho que manter as justificações do país. A mim, para firmar-me sancionar, vai passar-me a Rússia e a Rússia está sendo sancionada. O que é que manda é para o país? O que é? É para falar-vos, se não for voltar a nós, se não for voltar a cabeça, se não for voltar a cabeça, se não for voltar a cabeça, se não for voltar a cabeça. Então, como se pensa seriamente alternativas nacionais? Com dignidade. Embaixadas, em carta política, de ministério, mas, para mim, embaixadas precisam de uma reformulação estruturante, pelo menos, de três dimensões. Dimensão histórica, dimensão político-estratégica e dimensão económica de embaixadas. Esse é o fundamento da ideia. Na dimensão histórica, é bom o país que se esqueci. E bom o país que se esqueci. Aqueles que estavam ontem, nascem momentos de dificuldades, é firmar o lar interno. A outra senhora, para ver armazéns do povo, o que é que financiar a Suécia? Estou abandonado. Obrigado. Quero que... e fundamentais embaixadas. Para as nossas políticas estratégicas, se o país, membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nunca fica sem representação, porque tu não põe conta dessa, não tem embaixada lá. Inglaterra, nunca tem embaixada. E lá que magistratura de influência internacional, tudo está fazendo na nível desse, se a Rússia, que viva as sanções de Sedeau, tudo nós que sancionaram na altura, não é no contraba sancionados. Para ver o quê? Nunca tem uma magistratura de influência nos foros próprios que não diz a péssima que não ganha. É atrofiar a capacidade mobilizadora e dinamizadora, expansiva, necessária, sobre o Estado sagrado. Outra coisa, a política, Portugal, França, tem que entrar na linha estratégica de ação diplomática, forte, presente, mas de cooperação de batalha, de cooperação de batalha, e com aquele tipo de cooperação que não olha, que não passa, que não descreveu dias, seja esse de Timor, vergonhosamente fazendo essa taxa, produzindo para nós próprios, Timor tem uma placa lá na canto para falar com ela, é o que financia aquela coisa. Representa na sobrandia, na primeira Assembleia Nacional de nossa história, que o confrindo, eles se miraram para oça, nós está ali. Fotografias que faziam naquela altura, na sessão de Boé, que precisam fazer na Timor. Livro que faziam ali, folhetinho, mas precisam que tantas entidades entram para fazer que lá, que lá, o doutor olhão escola, o rapazinho não cal, pontaram, eles contam e indicam de emblemas financeirosos, que meninos que não vai dar para aprender. Por mim, palavras complicadas, fazer dinâmicas de aprendizagem em língua que era aprendida, nesse momento. Era tanta menina na cabeça, não queria respeito, não cabeça, não queria, não escolhas, por condições mínimas que uma politéria não lança ingredientes de base, de sustentação e de criação de conforto, mas não queria saber que eles têm paz em saúde mental. Outro, embaixadas econômicas. Nós temos o contexto de nações, nunca por fugir de nossa cabeça, desse convívio, de rique, importante e decisivo, identificando economicamente cada país que, para nós, é fundamental de abrir embaixadas. E não é as embaixadas lá, não é entre as relações de cooperação com eles, para a estruturação geral de países e outros aspectos de desenvolvimento socioeconômico e sistematizados. Desses que terem. Terem, partilha, tal, comunidade de ocupação, embora também outros elementos de vantagem, para anunciar e caber das relações, na chave dos clientes, mas talvez próprias e com a gente, para fazer, obedecer. Aplausos. Levantaram também problemas de mudanças constantes de passaportes e aumento do controle dos passaportes. O que é que aconteceu no aeroporto internacional? Acabou que tudo vai ser vindo, que está ali. Portanto, não passa a palavra ao secretário do Estado. Ele tem requisitos que lhes mandaram. Há perguntas ou preocupações que lhe mandaram, bem para ser gabinete, no ministério. Portanto, vou ter mais ou menos 15 minutos. Obrigado, Silêncio Presidente da Assembleia Nacional Popular. Obrigado pela oportunidade que a Assembleia da Governo de Ibinli, no cumprimento de suas obrigações perante esta Casa, BIM presta esclarecimentos sobre questões levantadas para deputados de nação. Na agradecer a pretenência de questões por fazer parte de esta interpolação, a sua excelência, senhora ministra de Novos Estrangeiros de Cooperação Internacional e Comunidades, doutora Suzy Carla Barbosa, que tem a honra de estar ali na qualidade de secretária de Estado de Recuperação Internacional, na sinome, para papear a digníssimos deputados, sobre questões que está a tocar com a área do Ministério dos Novos Estrangeiros e Câmara de Preocupação de digníssimos deputados da nação. Portanto, para via não ter limite de tempo, não passa diretamente a esclarecimento de questões levantadas para deputados, de questões, mas não pedir para falar com o mar, e tem uma ordem de questões, mas para questões de estratégia de tornar mais explícito e numa cadeia, não tem outra ordem diferente daquilo que vem tanto nos documentos que mandaram para a Assembleia, para o Governo. Assim, não me estive falando com o mar, não está aliás, de facto, com toda satisfação, porque não pensa com o mar, este darcimento preciso para não fazer, e não não fazer para deputados, na certeza de que o mar, e preocupação de novo povo e digníssimos deputados na representação. Portanto, não não começa com questões de mudanças constantes nos passaportes, e eventual aumento de controlo mesmo nos passaportes. não não fala com o mar, e que a mera vontade do Governo muda o passaporte. E está decorrido, sim senhor, de uma questão de ordem de não integração no espaço de CDL. Portanto, na questão que tem a ver com política de livre circulação de pessoas no espaço de CDL, para poder facilitar a mobilidade de cidadãos comunitários, tanto dentro desse mesmo espaço, como fora dentro. Portanto, chefe de estado e de governos de CDL, adota, a 29 de maio de 2000, na Abuja, Nigéria, na 23ª sessão ordinária, decisão AD15-2000, que tem a ver com a adoção de passaporte comum de CDL. e que tem a ver com o cumprimento de um dispositivo no espaço comunitário, e que tem a ver com o cumprimento de um dispositivo no espaço comunitário, que tem ligação com uma legislação nacional, concretamente, Decreto-Lei nº 2, traço A, barra 2001, de 7 de agosto. Apesar de, na 2015, e fazendo mudança de passaporte nacional para passaporte comunitário, essas garantias que dividem e integra passaporte de CDL, que estavam todos reunidos. Portanto, havia necessidade, por imperativo de cumprimento de que dispositivo, de, na verdade, não adequar no passaporte aquelas normas estabelecidas para o passaporte comunitário. Portanto, no nosso passaporte, está faltando três características fundamentais para que o nosso passaporte está em conformidade com o passaporte comunitário. Um deles. Nós, no critério relativo à característica do passaporte de CDL, definidos para a decisão AD1-5-2000, o que tem a ver com esse modelo de passaporte. Para Guiné-Bissau, notou Yakuma e tem essas situações. na capa de novo passaporte. Importa a nota Yakuma. No modelo que não a utiliza, neste momento, está estampado na capa, e que está estampado na capa, emblema de CDL. Nunca tem emblema de CDL na capa. Com respectivos siglas, na língua francês com o inglês. Encaste. Segundo aspecto, página de prorrogação. Agora que não me se prorroga no passaporte, este não vou utilizar agora, que passaporte de CDL, mas que está em conformidade com o que que deve ser, vou ter uma página para prorrogação. E preciso integrar. Terceiro, característica de pessoa física titular de passaporte, que deve estar integrado no passaporte. porque tem nela altura de titular de passaporte e dívida integrada. Portanto, este aspecto é tudo e tem a ver com a necessidade de proceder tão urgentemente a adequação do nosso passaporte a estas normas comunitárias. O Pavia é desta necessidade. O Pavia não considera como aquilo é uma obrigação importante para nós. Atualmente, portanto, no sentido de integrar todos os aspectos de segurança ao nosso passaporte e achá-lo como uma oportunidade para nós tudo também não adotar. Portanto, e tem questão de corres, tudo para poder, de facto, permitir um certo diferenciação também do que que a nós não temos. Portanto, e cá tem acréscimo de nenhum dispositivo de controle. Portanto, este também não me se deixar claro. No concernente a péssimo atendimento de cidadãos guineenses na Embaixada de Portugal, é importante no Real Sacoma. Essas queixas sobre o Pavia dessa situação. E cá de agora na Embaixada de Portugal e nos serviços consulares. E cá vigência de, com vigência de governo, ques aspectos, portanto, está sendo verificado na Embaixada de Portugal. Mas não é um papel de continuidade. Não tem responsabilidade que o Ministério do Novo Estrangeiro trabalhar e modificar no sentido de facilitar cidadãos. A nós tudo não se vi, com a fluxo de não cidadãos, na Embaixada de Portugal, e garante. E se são consulares da Embaixada de Portugal, na visão. E é verdade que a UMA não está de acordo com a condições de atendimento. E está longe de ser o que cá nós não gostava para acontecer. Mas é uma situação que nunca poderia atrasar de forma unilateral ao nosso governo de Guilherme de São. Porque não se trata com a entidade que tem a autonomia de poder gerir esses serviços dentro do nosso espaço. Portanto, e tem que ser através de um diálogo permanente, com a representação diplomática de Portugal na visão. Portanto, o todo interesse para modificar a situação, por forma a que a vida dos nossos cidadãos fica facilitada nesse serviço. Concernando a situação atual de funcionamento de missão de Portugal na visão, nós teremos que informar com a UMA, no passado dia 19 de março de 2020, a Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, assim como esse serviço consular, e mandar suspender atendimento ao público no âmbito de medidas extraordinárias tomadas para evitar contágio para a Covid-19. Na ocasião, que missão diplomática emitir uma nota informativa na qual eu referi com a UMA? D. Cita. Tendo em conta a elevada influência diária de utentes e, por não ser possível por este motivo, garantir a eficácia das medidas de segurança sanitária exigidas, a suspensão do atendimento público permitirá reduzir as possibilidades do contágio, protegendo, assim, toda a comunidade. Fim de citação. Naquele aviso, Embaixada de Portugal referiu que a emissão de vícios está temporariamente suspenso a partir de que idade? Salvo casos excepcionais devidamente fundamentados. Na mesma nota, divulgada na rede social Facebook, que a Embaixada fala com a agendamentos feitos na sessão consular e se na sede recuperada, e não havia sede recuperada hora que criaram condições adequadas para o reatamento pleno de serviços consulares, e que atendimento presencial e na sede limitada a urgências devidamente comprovadas. Infelizmente, a situação mantém, até no momento de aosso, que havia adquirido a nota presumida comum e tem a ver com obediência a sucessivas renovações de estado de emergência no país. Entretanto, no concernente à retoma de emissão de vícios, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros anuncia recentemente que a partir de 16 de julho de 2020 ainda fica retomado processamento gradual de vícios nacionais. Assim, a partir do dia 16 de junho, postos consulares portugueses estão autorizados a processar categorias de vícios nacionais a seguir indicados. Vistos de Estaria Temporária, E6, para permanecer no território português para períodos superiores a 3 meses, em casos excepcionais devidamente fundamentados designadamente para frequência de programas de estudo em estabelecimento de ensino, intercâmbio de estudantes, estágio profissional não remunerado ou voluntariado, de duração igual ou inferior a um ano, ou para efeitos de cumprimento de compromissos internacionais na âmbito da Organização Mundial de Comércio e aquilo que está a decorrer também de convenções e acordos internacionais de que Portugal e parte e em sede de prestação de serviços. e vistos de residência, D4, para investigação, estudo, intercâmbio de estudantes de ensino secundário, estágio e voluntariado. E tem também a questão de vistos de reagrupamento familiar, D6. Outra categoria e vistos de estada temporária, para atividades de investigação e altamente qualificada, E4, ou de residência para atividades docente altamente qualificada ou cultural, D3. Visto de estada temporária para efeitos de transferência de cidadãos nacionais de estados-partes de Organização Mundial de Comércio no contexto de prestação de serviços ou de realização de formação profissional em território português, E2. E vistos de residência para exercícios de atividade independente, Startup, Visa, D2. Essas categorias de vistos. E tem ainda outra categoria. Visto de estada temporária, não é na 20 de galá, porque não tem que responder a esse padipulso de penseta, fica tudo esclarcido. Visto de estada temporária, para tratamento médico E1, e E7, de estada temporária para acompanhamento familiar de doente sujeito a tratamento médico no âmbito de protocolo. A partir de 1 de julho de 2020, exceptuando situações permitidas para despacho, esta categoria de vistos que está praticada pela Embaixada de Portugal. restante dos categorias de vistos nacionais, está suspenso até a ordem contrária de autoridades portuguesas. Para ver a distintos deputados, por entender melhor, é que estou estudo de ordem interna de cada país, e que depende de nós, para modificar completamente o estado de coisas. no único papel de ir trabalhar, no sentido de, a não nível, tentar criar um quadro de prisão de Portugal, através de uma espécie de retaliações, para eles adequar essa situação a não necessidades. Mas nunca podia impedir, portanto, a tomada de decisões de restrição no âmbito de combate à Covid-19. Sobre a questão de um NON-BIS. Nome se fala como NON-BIS, suma que não tem de tudo, e significa Escritório Integrado das Nações Unidas para Consolidação de Paz na Guiné-Bissau, que está estabelecido segundo o Acordo de Resolução de 26 de junho de 2009, do Conselho de Segurança. Estando no país, através de um acordo assinado entre representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, na Guiné-Bissau, naquela altura, Sr. José Mutaboba, e então ministro de Novos Estrangeiros, de Guiné-Bissau, parecido embaixador Adelino Manuqueta, dia 22 de novembro de 2010. Missão Política de ONU, começou na Guiné-Bissau, em 1999, logo após o fim de guerra de 7 de junho. ao longo desses 20 anos, ele renovava-lhe, portanto, para vários secretários-gerais para o nosso país, vários secretários-gerais, representantes secretários-gerais para o nosso país. E, nesse momento, isso não ocupa esse mesmo cargo, nós, irmãs de Burkina, passou, Rosine Sori Kulivali, que está conosco. Naquilo que está consistindo, assim, mandar, e para assistir, coordenar e liderar esforços internacionais no apoio ao governo de Guiné-Bissau, para o fortalecimento de instituições democráticas do país, e no aumento de capacidade de órgãos estatais de funcionar de maneira eficaz e constitucional. Assistir autoridades nacionais e partes interessadas na promoção e proteção de direitos humanos, bem como realizar atividades de monitoramento e promoção de direitos humanos. Fornecer assessoria estratégica e técnica e apoio ao governo de Guiné-Bissau no combate ao narcotráfico e ao crime organizado transnacional e estreita cooperação com o UNODC, Escritório de Nações Unidas para o Combate a Drogas. O Conselho de Segurança solicita, além desse, o NOVIC continua focado no plano de transição para ser retirada gradual e transferência de tarefas para equipa de Países Nações Unidas, Escritório de Nações Unidas para a África Ocidental e Sahara, ONUOS, e outros parceiros regionais e internacionais até 31 de dezembro de 2020. Sobre ECOMIV, ECOMIV significa Missão de CDA na Guiné-Bissau, presente no País desde novembro de 2012. Sem mandato, e tem como mandato garantir segurança de processo de transição assente no mecanismo consensual estabelecido em conformidade à Constituição da República de Guiné-Bissau. Apoia processo eleitoral garantindo a segurança dos intervinientes e das instituições envolvidas no processo de transição. Muito obrigado. Mandato de ECOMIV, se não me se importar, inicialmente de seis meses, inicialmente de seis meses, mas e tem sido prorrogado para várias vezes. E esse mandato de CDA e pode ser, portanto, revisto com evolução de situação de Guiné-Bissau. Portanto, e em função disso, que esse mandato tem sido, portanto, prorrogado. O que é que não me sei falar para concluir relativamente a essa questão, é que o mandato de ECOMIV na Guiné-Bissau terminado em dezembro de 2019 e foi prorrogado para mais de três vezes até março último, no sentido de preparar ser retirada para cedo brusca e também para poder permitir que contingente de que países que está integrado aqui, emissão, para poder arribar para ser país num quadro organizado. E depois, até 30 de junho, nós estamos com essa missão para via de quê? Para via de pandemia. Portanto, não teve pandemia na março e nós devíamos compreender como há, nessas condições que não está nele e que tem condições para esse contingente retirar de novo país. Portanto, essa informação que nós pensamos com há, em relação à questão de ECOMIV está clara. Sobre a questão de algumas pessoas que estão de embarcar no aeroporto. respondendo às questões, e muito para nós importante, porquanto, não se vi como há, e falado muita coisa e nós cidadãos está na precisão de parte de informação. E tem restrições de atribuição de vistos, suma como eu compreendi para trás. se não compreendem que lógica de restrições de atribuição de vistos. Notavante indicou-me, tudo voos que têm vindo à visão e voos de caráter humanitários. E voos de caráter humanitários é que está utilizado para transportar passageiros que devem embarcar nos voos comerciais. mesmo que virem aviões de TAP ou de Aeroatlantique, botem o bilhete das companhias e cartão de direitos, e cartão permite, para, de facto, embarcar nos voos. Isso é preciso também não entender. Mas, apesar da situação, e para vir naquele dia que teve situação no aeroporto, ministro de negócios estrangeiros também, acho que dia 12, no dia 12, do mês de julho, de... Então, ministro não viajava. E que levam também aquele dia que a gente disse, me estivem também embarcar naquele mesmo voo. É ter levar vistos e é possível até chegar. Mas, para cumprimento de que normas, que companhias recebem, de que levam passageiros de voos comerciais na voos humanitários, entre eles viajam. Ministro, para vir na viajava naquilo, condições, e fazer questão de implicar até que aqueles passageiros, não é irmãos, tem batalha meninos, e tem de mulheres grávidas, poder, de facto, embarcar, apesar de que, normalmente, e para cumprimento de que restrições, é que há de vir embarcar. Entre que agentes que ministro implica para embarcar? Ele não consiga ninguém e fazê-lo para via. Entendi como é, na condição deles de terem também visto, e na condição de fazer cheque em tudo, é de viva a disponibilidade de oportunidade para embarcar. E houve compreensão de nossos serviços estrangeiros que é permitido, de facto, embarcar. esse é um aspecto que não me estive, vai ser do saliente nesses coisas ali, e aproveitar para falar com ela, ministra, está completamente disponível, tudo o que é que me fala ali, e palavras de ministra, porque, de facto, e conserta esse aspecto com a Assembleia, na pessoa do próprio presidente, e aquilo que eu prometi para estar ali, e para transmitir fielmente palavras de sua excelência, ministra dos nossos estrangeiros, a boníssimos deputados. Com permissão de presidente, muita passa, ministra, apesar de estar lá fora, esteja envolvido nas várias diligências de facilitação de quadros de governação, e permitir que Guinei de Sal tenha mais condições para poder, de facto, o governo de Guinei de Sal tenha mais condições para poder atender essa população. Muito obrigado. Tanto que, em relação à questão de informação de não quadros, ministra, consegue, através do processo negocial, eleva, de 60 bolsas, que não tinha ano passado, o Marrocos, que eleva também um acréscimo de mais de 20, fez ano 2020, ministra, consegue elevá-lo para 120 bolsas, para esse ano. Portanto, esse trabalho que está lá fora e na fase, e que faz com que a Polícia Ligrosa vai proceder a própria... muito obrigado. Muito obrigado. Nome este... é... 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 10 minutos a função de bancárias, por mais rápido. a potência de lista, rápido. Por favor. mandemos aqui, do PRS e bancárias, que estão ali, venirem. para trás! a apostálica das portas, não... é o continente... é o que é mais... é... é... tudo bem rápido, tudo bem rápido... é... 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 é, ele... é... ele... ele... Obrigado. 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 a proposta não analisar, não perguntar, só o feriado e segunda-feira, terça-feira e cacar-eado. Não podemos suspender. Mas deputado, a gente sabe, o que é o que é a pavena? O que é 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 o que é? Não depende de você, sabe? Não está na trata que ela lá, para não ir. Se você está na casa, está na casa, se você está na casa, se você está na casa, se não está suspendo. Terça-feira não retombe. Para mim amanhã, todos os dias que vai preparar para a família, sobretudo os dias que vão ir para o Ilias, os dias que vão ir para o Oe, os dias que vão ir para o Ciciceta. Não é muito bom, não é muito bom. Cajuco, cajuco, bagunça. Mas não vai inscrição, não vai. Pode ter ganho tudo. Não, não é como se passa a falar. Sopreano, Nina. Vou para o Cance, vou me ser paventado. É melhor forma. Obrigado, vice-presidente. Caros colegos, deputados. Deputado, 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 deputado. Deputado, 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 deputado. Deputado, 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 deputado Sim. A nossa interpelação da Roma-Pasí e de formas no estrangeiro de atribuir passaportes normais. Qualquer critério que ele deve ter de controle de passaportes. Porque, na verdade, no passaporte, independentemente de todas as que é número ali, a nossa, a nossa fica preocupada para o que não há clientes no poderão de passaportes que têm direito a passaportes normais. Essas muitas preocupações que não têm relativamente a concessão de passaportes. E, por outro lado, nos preocupar que embaixadas que não têm de fora, que estudantes que estão fora, não emigrantes que estão fora, é que têm acesso a passaportes. E estão preocupando de um ministro reino do estrangeiro para não saber quaisquer mecanismos que ele queria para que eles têm acesso a passaportes. Essa é a nossa preocupação. Comandante, não pedi, mas ele não passa. Obrigado. Obrigado, deputado Anita. Marcelino Vaz. Minuto. Canto. Cinco minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde, mesa. E obrigado por ter o governo presente no domicílio. Minha intervenção... Minha intervenção é mais para informar, quer dizer, a nível da situação de... A situação que passa no aeroporto São Carnel de Lisboa, com o primeiro-ministro. E segundo, para subir, a nível do passaporte diplomata, mesmo o passaporte ornato. Como é que, em procedimento, a nível de segurança, se tem um banco de dados, como é que o passaporte é emitido. Se controla o nosso estudo. Portanto, eu quero ganhar a preocupação. Obrigado. Obrigado. Deputado, deputado... Deputado Malam Bagnar. Obrigado, presidente do exercício. Deputado e secretário do Estado. Mas a mim, francamente, Mr. Falaguma, encolha respostas a questões que levantaram por parte de deputados. E, por metade, quando que o novo business saia indigna missão? Deputado, senhor presidente, quando é a questão? Tropa estrangeira, quando é que anda saia indigna missão? Porque, de facto, senhor presidente, é que é normal para onde transmitir um espectro de insegurança, de falta de paz, quando, na verdade, é que é verdade. Até tem um país pacífico para justar indigna missão na África Constitucional. E tem um país pacífico para justar indigna missão. Se você está saindo de manhã até 4 ou 5 horas de manhã, ninguém está achando de uma vida. Pelo contrário, está apontando mais... Eu tenho algum dificuldade e vou não poder tirar nada. Agora, o novo business, se é para formação, se é para melhorar o desenvolvimento. Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, não está contente com aquilo. Portanto, o novo business tem que durar uma semana para ir para esse caminho. É comigo. É comigo. Mesma coisa. Mas isto é país em paz. Apontado que sanções a alimentos de não-forças armadas e revolucionárias do povo. A não-forças armadas republicanas. Quando que não é levantado? E alimentos que você conduca de provas de incumulado. É gente irónio. Porque tem nada com problemas que é conotado em guerra. Sanção cá do tempo, indefinidamente. E cá normal. Qualquer coisa não tem que fazer política. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vandjai. Deputado Abundaiba Nyeri. Quanto bom? Muito obrigado. Presidente. Presidente, a minha preocupação. A privatização dos passaportes. Quanto por cento que são governos de Minas Unidas? Não tem que fazer política. Porque se é bom, já recebeu. Não tem nada. Minha privatização dos passaportes. . Para a individualização dos passaportes, será que já tem tanto atenção? Agora, eu lembro, não há direito. A não-losão. Zacaputados sofrerão dólares. Ou소, nem 1%, nem 1%. É pra Europa, tudo o Brasil é tomado. Em opensupado. O Brasil é toma 60%. Eu não viço também, não me sei, para eu ajudar 4 anos, na parte deputada, para eu ajudar o viço, para eu fazer o viço de 4 anos, porque não está cantando. Hoje eu não me tive o passaporte, estava, eu tenho você, não vai conseguir o viço. A gente, como ministra, não é o estrangeiro, é grande ministra, ajuda aqui, para eu buri, ajuda. E eu vi, não acho que a gente é bolsa, aqui na mim, ajudando para não助pecerem, não, a região cagada, não è bono? A região cagada, não é bono? A região cagada é bolsa de estudo, dando na aducação, de todos lados. A região cagada é 2. O que é 2. Agora eu falo, 7 e está, na 8 regiões, a região na pedi 2. E lá é grave. A minha choguinha preocupação. Muito obrigado. Obrigado, deputado Neri. Normalmente, a força, a hora que vem, normalmente, o que nós conseguimos, é dividir a canalizar para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, dá para ser distribuição. Ele comandou, ele que não podia falar com a dona da região TAN, e para buscar bolsa para dar o Ministério da Educação. Pensa recado e fica para o Ministério da Educação. Ele é atendido de Alain D'Analdo, pedido de deputado. Deputado Alain Sofato, cinco minutos. Muito obrigado. Na falar com a honrada secretária do Estado, muito obrigado. Já há quatro a cinco anos, Deus conseguiu, Deus ajudou a não ter passaporte diplomático, porque havia membro de mesa da Assembleia Geral de UEMOA. CCR, Câmara Consular, prisional do UEMOA. Mas, cada vez que muito ganha no aeroporto, ou para o punariba, é até tirar o passaporte. Até, na outra via, para o bimba, ir no negócio estrangeiro, vai recuperar o passaporte. Um, dois, três vezes. Bom, nunca se vi que é que não passa esse complicado, cabeça bocado, antes de ser o deputado. Cada vez que não vai fora, a hora que não entra, lá na migração, é até tomar o passaporte, é falar de consultar, recuperar o ministério do negócio estrangeiro. Então, já há várias vezes. Nunca se vi que lá, porque ele quer se encontrar alguém que tem direito de ter passaporte, não está se licitando, tem direito, pronto, e tem ele sim. Porque, não, Guiné-de-Sauca é muito grande, não é de ver com outro bocado. Essa que era a minha preocupação. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Bom, pensa como a gente que pediu uma palavra, não. Outro ordem, cadê? Ah? Não. Outro ordem, cadê? Vou escrever. Vou escrever. Se não me sai. O nome é que, não sai na ordem. Não sai na ordem, não sai nem na ordem. Não sai nem na ordem. Dá-me a voz pro que sai na ordem. Bom, você dá um minuto e meio. O passaporte, aquela zona, não será pra lá. O senhor vai começar a dizer, presidente Sobreano, é que é na cama. Obrigado. É... Não me estressou, já agora, secretário de Estado, Não na palavra, questão de passaportes, de unificação, de unir e virar. Portanto, Criagem que não fazia em relação a esse documento tão importante do país, não pensa em viver contigo. Mas, na... Um passado, sempre, que corre muita tinta sobre uma famosa conselheira, famoso conselheiro, o primeiro-ministro, que é Zambrano, que segurou o que ele tira passaporte diplomático. Canto esforço, portanto, que o governo não vai fazer para se suspender a câncer é esse documento na mão de Estado de Campinas. Portanto, este nome é sua palavra. Obrigado. Obrigado, deputado. Vos não têm deputado que seja deputado domingo spade. Eu tenho palavra. Eu tenho direito a oito minutos. menos até menos que não usa. Para falar só com o marco, o que é que nós teremos respostas a questões que a gente se cita? E fica tudo na página por aí. Minho amigo, sei que está a estar, Dr. Augusto Gomes, meu amigo pessoal, mas lê nossas instituições. mas teve esclarecimentos precisos sobre data previsível de saída de Unubis. No outro dia, o senhor presidente desse parlamento falaram, lê a resposta com o marco de receber representantes do Unubis, que falaram com o marco até a final dessa semana, ela saiu, mas ela é lição gabineira. Nem isso, nem isso, famílica, Nações Unidas, na qual ele se encarta e se relaciona através dos Estados através de programas de luta. Isso aí. O que é que nós temos na redundância de instituições inúteis que nós estamos perturbando a nossa segurança nacional e estabilidade nacional e mais externa do Estado, transmissão da nossa sinceridade e da nossa respeitabilidade também, soma pecadores e soma Estado. Outra coisa, é um papel de sanções a não-militares ainda subsistente, senhor secretário, não vou dizer nenhuma palavra sobre isso, mas se cede cada resposta que o Ministério de Nossos Anjos tem a essa situação ali como reação diplomática a todos os níveis para cada coisa. Porque não tem que ribar a governabilidade, a estabilidade do país, não queria condições internas a boas-mão-governantes, só queria condições de estabilização efetiva do país. Porque é conflito suro, ora, quem parte é a última instância que terá a solução sempre é a nós próprios. Não dá conhecimento nenhum caso de sucesso de pacificação do país que já passa para o mundo. Para isso, não voltem a nós, a vossa governança, gostem de ferir o poder de, diplomaticamente, trabalhar para elevação, seja de imagem do país, seja de segurança do país, determinadas. Não trabalha. Obrigado. Obrigado, deputado proponente, não há parte do secretário do Estado, os pontos que eu toco, que já foi sucessivamente claro para a gente ouvir, que que ela esperava, não pensa como o secretário sabe, não vai, eu tenho 10 minutos para a resposta. Obrigado. E nada, não ser breve, não ser um pacto explícito, esclarecedor. E tem cinco questões, deputado Cipriano, deputado Vaz, deputado Malam Majay, deputado Abulay Balder, deputado Alainso Fatih, deputado Nicolau, e deputado interpelante Hermon Domingos Quadré. Bom, na volta para questões que têm a ver com saídas de Comib e o Nobis, deputado interpelante disse que as questões de falar com o Mar, não dividi, trabalhava no sentido de ter data precisa. Bom, não deixar claro com o Mar, todas as instituições estão de retirada, tanto o Nobis no Papiá de Icoma estão em um processo de transferência que deveria terminar em dezembro. Mas nós estamos em um contexto de Covid. Também, a mesma coisa em relação à Ecomib. A Ecomib deveria sair no Mar, não ter Covid. Eles estão aguardando também e falarem que precisam organizar e precisam estar tudo seguros de com o Mar, tudo gente é bem prestar serviço ali, e por isso não estar seguros com o Mar, tudo gente não regressar em condições de segurar. E isso é que não aguardaram que a gente escolheu. Relativamente à questão de sanções, na fala com o Mar, o dossiê de sanções a nós irmãos militares e o dossiê estará tratado para nós autoridades. A mim ainda, no governo anterior, Imbimbali missão de Nações Unidas de Comitê de Sanções é assunto levantado para autoridades do país para trabalhar afincadamente no sentido de levantamento de sanções. Não deve compreender como autoridades atuais estão em um momento para poder de facto reatar aquele quadro de conversações com vista ao levantamento rapidamente possível de sanções porque de facto é que até justificaria uma questão de conversas uma questão de tudo uma dinâmica para poder de facto chegar a essa vontade que a nós tudo como guineenses no mistério para nós irmãos de facto estar livre e poder fazer vida normal. Portanto, é isso que temos para falar em relação às sanções em relação à retirada de Ecomiv e o Nóvis na Guiné-Bissau. Relativamente a questões que levantado para o deputado Cipriano não me se fala como responsabilidade de facto e de governo e não assumir governo e continuidade não assumir que responsabilidade mas na questão talvez que talvez se pudesse merecer talvez um esclarecimento maior e papel de questão de atribuição de passaportes e tem lei para passaportes e tem legislação própria se em algum momento ficar respeitado nós estamos a trabalhar para a questão de atribuição de passaportes sobre esse quadro ligado nós ali para mudar o paradigma de fazer coisas e para dignificar no país sobretudo na questão que tem a ver com a utilização de um passaporte tanto o Ministério está engajado mesma coisa não na própria em relação às reformas que estão fazendo no quadro de representações diplomáticas e está em curso em algum momento e o Ministério e os exigentes do Ministério de Finanças estavam ali no papel abocado o secretário de Estado de Tesouro é ter nela nas estruturas uma proposta de finanças portanto movimentação de uma embaixada de uma pessoa diplomática aqueles que não arrivem ao país e aqueles que não passam todo o quadro de reforma a torna de facto não representação diplomática adequada a contexto atual e a necessidades políticas económicas de desenvolvimento e de inovação essas reformas estão em curso de formas que algumas embaixadas não ficharam e algumas não abiram de acordo com aquela estratégia que paparam precisamente para deputados e interpelando portanto essa lógica dinâmica está em curso relativamente deputado vaz obrigado mas não não fala como que estão acontecendo em portugal e surpreendido tudo e autoridades estão a trabalhar junto com autoridades de portugal pelo menos para que tipo de incidentes estão a verificar portanto é uma questão isolada não pensa como não livre compreender de que aspectos e não continua afincados a trabalhar em termos de cooperação com não autoridades com gêneros de portugal para garantir livre circulação e respeito para todos os cidadãos que não viajam para portugal relativamente à questão portanto esta responde malém banjai de certa maneira cede de comigo para quando e questão de sanções também está portanto resumindo deputado Abulay Balde a nossa Suma que não foi portanto bastante apoiado para a Nhamamé deputada Ayat não está anúncia mas o Ministério da Educação que estrutura que está fazendo gestão de atribuição de bolsas de estudo e nós sabemos como também é governo através de atuais autoridades do Ministério da Educação é ter já elaborado uma proposta de reforma no sistema de atribuição de bolsas de estudo para retomar um quadro que a gente que tem idade suma ou mais do que mil se vê como é país e ter um princípio para atribuição de bolsas de estudo tendo em conta necessidades de país que não têm relação com ele como a gente de facto dividir a bolsa porque hoje um dia a gente tem a bolsa de qualquer maneira não é para ver até caso de China a entrada meninos tem a bolsa a gente para pesta pagar para poder mandar filhos para certos países mas mas será que meninos que está dando aqui bolsa é ter condições mesmo para poder prestar um bom desempenho na universidade que ainda vai para é mangas vezes não então o Ministério de Educação está na reforma para permitir que menino que nascele como guinense para ir estudar em um país para ir preparado para aqui chegar e trabalhar e ter uma boa performance poderia abrir possibilidade de não dar mais bolsas naquele país portanto a reforma se portanto é através de um critério que não permitir excelências aqueles que merecem de facto receber bolsas bem por mais portanto outra questão de aliança porque que ora que um cidadão e portador de um passaporte diplomático ou de serviço se viajar ora aqui na riba e ter retirado ele na aeroporto esse também está dentro de que quadro de aplicação efetiva de lei de atribuição e uso de passaporte de serviço e de passaporte diplomático mas não se vê um custo passaporte de serviço e ora custa emissão de serviço portanto normalmente pessoa que deve ser ele guarnição de passaporte de serviço ora que caça emissão e de serviço algum custo pode modificá-lo e alterá-lo por forma que de fato está sendo uma utilização mais adequada mas e por não não tem também o princípio de utilização de passaporte de serviço não pensa como aquela situação de retirar de passaporte para tomar na tal cal tanto que é inadequada à lei de utilização de passaporte diplomático e é um Nicolau e papia de caso Zambrano e caso que não conhece nós vamos repetir mais na Guiné de São com Zambrano portanto nem nome ninguém que se ouve mais não pensa como assim que não matou aqui caso Zambrano para nós sabemos se tem condições esse é o recado que eu recebi se tem condições para não movimentar no canais diplomáticos por forma e autoridades que estão assistindo para não poder recuperar aqui passaporte tudo bem mas tem um sistema de portanto anula ou cancela passaporte portanto se vou tirar no sistema é que não pode utilizar mais para questão de viagens essas garantias tem tecnicamente de parte de autoridades que tem e para não falar levantaram para não levar esse recado mas não mostrar voz como tem sistema de inutilização automática de passaporte portanto não levar verificar se efetivamente esteja inutilizado este passaporte questão de partilha que pode acontecer na questão de missão quer de passaporte quer de bilhete de identidade desculpa desculpa mas quem não entrou naquele lado não vai cá deve punta nada é nada demais não para ou vencente mais minha filha o casal me se onde é algo lhe tem pra ser é é é é questão de partilha de receitas que também de centros de missão de passaporte centro de missão de bilhete de identidade centro de missão de chapas de matrículas de viatura na Guiné Missão e está decorrer e está acontecendo no âmbito de contratos de prestação de serviços existentes em catené domínio de valores nem momento mas está previsto partilha com autoridades determinadas autoridades de Guiné Missão isso vou por isso se vem ser o caso de fornecer elementos que esse detalhe não está fazendo portanto não pensa como as respostas não consegui chegar à situação de esclarecimento que é necessário a digníssimos deputados e aquilo eu não entendi também como não podia cumprir mais uma vez na obrigação de informar e esclarecer na população através das casas parlamentares muito obrigado a obrigação não respondido como não vai fazer reunião não vai fazer balanço imediato na chuva sobre a situação não viveu aqui e saiu tão viva a missão na Nações Unidas o presidente da Assembleia da Bantamas despreocupou e pensa como a boa tem razão toda a gente tem razão para apuntar mas autoridades são ainda andamento sobre o presidente sofre o medir Sr. Secretário de Estado ou poder retomar o lugar muito obrigado obrigado Sr. Secretário de Estado Augusto de cooperação não pensa como a preocupação do vice de comigo está claro a nossa não tem oportunidade de pepê que mangue-chefe do Estado não tem medo de essa preocupação não vai limpo ele mas quanto a sanções aí é contá-me aí é de novo as mais informações principalmente esteve na Nova Iorque duas vezes um pepê que de secretário-geral adjunto de secretário-geral Guterres um pepê que diretor de gabinete de secretário-geral Guterres sobre isso um pepê que tudo elementos cada embaixador membro do Conselho de Segurança da Nações Unidas da Nova Iorque não pedi para levantar sanções imediata de nós militares tudo impropriadamente que embaixador brasileiro que presidente de configuração de grandeção sempre acompanhado com o elemento na embaixada da Nova Iorque presidente do comitê de sanções e meu amigo pessoal do trabalho junto Lena Fou ela estava na Fou a minha era diretor-geral do Floreste e a tolhe e digne a coateria ministros que passam na agricultura com o seu direito aí estava presente foi ali portanto a nós não nos sempre preocuparam que sanções que não demoram por isso se lhe botasse o papel que não demoram e ainda bem pouco tempo o papel do chefe de estar executar o chefe de estar uma necessidade com o embargo necessidade brevemente urgente de levantar sanções ou não militares provocou-se não dependem da mesma força republicana que não tem no país para o seu comportamento através do chefe estar maior que não tem de mira que viaja em Nantã estar a fazer muito bom trabalho e que ter razões para não manter sanções a não militares por isso é boa preocupação e preocupação de medias da Assembleia para o condenante de trabalhar não chama a atenção de como nenhum país no mundo que nem visse a fazer parte do concerto de nações nunca por existir não só nunca tem cooperação com outros países nunca tem ligação com outros países e que é possível aclarar-se por mais força ou raiva ou indignação que não pode ter de certas coisas que passam não tem que manter não relações com a comunidade internacional nenhum país do mundo mesmo Estados Unidos China que potências que pode viver sem uma relação com outros países e que existe um país portanto não é que a calma Guiné-Bissau tem que continuar trabalhando para regenerar tudo o que é que perde durante mais de anos sobretudo se é soberania não fazer consolidar o estado de direito democrático a estabilidade definitivamente tem no país aquilo é só impossível que a cooperação de nós turguineenses a hora que nós estamos no nível de uma reconciliação total sem intrigas pensando em desenvolver terra capaz da mais do país aquilo é muito bom e vale para nós tudo por isso mesmo cada um de nós que estarem enquanto deputados da nação nós temos uma grande responsabilidade de dar um apoio para o povo que está com um novo fôlego uma nova esperança para o comissão participando do desenvolvimento socioeconômico senhores ministros não nos retomar na sessão terça-feira mas tem que ser membro de 10 horas não me esteve a termina até hoje mas passem a pedido de tudo deputados não nos suspende sessão até terça-feira 10 horas não me esteve não me esteve não me esteve